Oi pessoal, estamos vivendo uma nova fase. Com a pandemia do coronavírus, mudamos as nossas rotinas, mudamos os nossos trabalhos e nós também mudamos. Estamos em home office nesse período, representando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. No noroeste gaúcho, a produção de uva e vinho é preservada por agricultores descendentes de italianos. Vamos acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira certificada em Santa Cruz do Sul. No norte gaúcho, um trabalho está estimulando a permanência do jovem no meio rural com renda e qualidade de vida. Uma das frutas nativas mais populares no Rio Grande do Sul. No município de Osório, a agroindústria ganha destaque na produção de maracujá. E na receita da semana, vamos conferir o passo a passo para preparar um bolo dessa fruta calmante. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo às 8 horas da manhã na TVE e também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Confira também através do youtube.com.br em matéria RS.